Primeiro, boa noite a vocês que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. Enquanto os cursos de odontologia das universidades particulares, esses cursos retornaram, enquanto eles retornaram às suas atividades, à Universidade Federal de Santa Catarina, lá os cursos continuam parados. Os estudos nos períodos mais avançados necessitam estágios clínicos obrigatórios e, por sinal, estão liberados. Não fazem parte da lista de restrições, mas a reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina e o departamento do curso de odontologia parecem desconhecer. Esses cursos são essenciais para a formação profissional. Além disso, os estágios habilitam para a conclusão do curso, mas não há mínima perspectiva de retorno, pelo menos até aqui. Tem um detalhe também, um outro detalhe que vale frisar, é sobre o cunho social. A comunidade da Grande Florianópolis se beneficia desse estágio com atendimento odontológico fechado desde março do ano passado. A comunidade que se beneficia hoje não tem, não tem esse atendimento. A UFSC fechou. Na verdade, segundo os universitários, são adequações mínimas para o retorno dessas atividades. Inclusive, os estudantes recorreram ao Ministério Público, mas nada, nada até agora. E essa paralisação, onde a Universidade Federal aqui do nosso Estado culpa a pandemia, não se adapta às suas responsabilidades básicas. Não atinge apenas os universitários de final de curso, mas alunos do sexto, sétimo e oitavo períodos. Prejudica na formação dos futuros profissionais. Fica complicado, fica complicado componentes curriculares de natureza prática e presencial realizados de forma remota. Só na UFSC. A sensação de falta de vontade, isso a gente percebe até porque há meios de viabilizar as aulas com a realidade imposta pela pandemia, se houver naturalmente empenho, responsabilidade e interesse na boa formação dos alunos. Vamos lá. Obrigado.